Até 300 de roda, pode pular! Rapaz, meu olho tá ardendo um pouquinho. Tá ardendo pra caralho! Nossa senhora! É uma mini Porsche. É uma mini Porsche. É animal! E o fogo sai de verdade. Quem vai se f*** é ele, não sou eu não. Eu vou falar isso não. Se você quiser falar, você fala. Eu vou falando, né? Por trás da câmera ele é um f***. Ele é o maior alto. Ele é o maior alto, mas eu vou falar. Pala pra quem? Eu vou falar. Quem vier até 300 de roda, pode pular. Pode te avisar aí, tá gravando tudo. Já que tá gravando, a água tá aqui e quente. Pode pular. Pode pular. Vem. 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 Até 300 de roda aqui, ó. Aqui. Aqui. Não vem de Dino Feliz, não. É aqui. Porque se vier de Dino Feliz, irmão, vai tomar do mesmo jeito. É isso aí, galera. Nesse clima de contração, vamos começar nosso ranking preparados. Oitavo? Já até me confundi. Hoje é o nono carro. Nono carro. Nono carro. Maneiríssimo. Galera, Fusca TSI. Preto. Maravilhoso. O carro é muito bonito. Vocês vão ver. Stage 2. Fala pra mim o que é o Stage 2 desse carro. Então, primeiramente, pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Trajano. Esse carro é feito aqui pela gente. O dono tá um pouco tímido. Ele tá atrás das câmeras. Esse carrinho, cara, é o motor 2.0, é a 888. A galera conhece muito bem aí. É o AP do futuro, né? O AP gourmet, né? Não tem nada mais que isso, né? Tem filtro inbox, don't pipe, reprogramação. Ele fez um escapezinho. A gente fez um mapazinho plus que é pra sair fogo no escape. Se quiser até bota uns vídeos aí depois. Vai ter. Bota pro editor aí que sai bastante fogo. Os resultados, cara, veio na faixa aí, falando pra baixo, tá? Seus 240, 250 aí. Mas é um carrinho, cara, impressiona. Impressiona. Porque na rua é um foguete. É um foguete. E foi a brincadeira do início do vídeo aí. A galera que quiser aí, só chamar no inbox do amigo. Não chama no meu, que o meu já é perturbado o dia inteiro. E vamos pra brincadeira, galera. Lembrando que a gente brinca na pista. RJ Race tá aí pra todos. Então, pode pular. Vambora. Que esse carro vai passar aí. Vocês vão acompanhar o resultado. Vambora, galera. Vamos com a minha edição. Fala pra mim. O que vocês acham que esse carro vem? É melhor. Eu sei lá. 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 Você só pode comer, eu sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá com nitrometano, metanol? Fala pra mim. É pó de um pura, filho. É pó de um pura. Caralho. Pior que parece aqueles apesão. Tô aqui com o olho fritando. Contaminou a oficina, irmão. Contaminou o ambiente. Nunca vi tanto pop sem banho. Tá de verdade, irmão. Tá de verdade. Agora, uma coisa legal nesse carro, tipo, até o fogo saindo, sai de dois dois lados. Parece até uma Porsche, né? É, é. É a mini Porsche, né? É design e tudo. É uma mini Porsche. É uma mini Porsche. É animal. E o fogo sai de verdade. Nesse carro a gente acertou em cheio. Cara. E são poucos carros, cara. Muita gente liga pra cá, pra Bravos. Pergunta pra mim. Até pro Dário mesmo, no pessoal também. Se dá pra botar, só que é muito específico. E assim, não tem como eu dizer pra você, tipo assim, Beto, eu vou botar tanto. É, irmão. É o carro. Tá ligado? Simplesmente esse aqui veio bem nascido. E graças a Deus foi o que veio. Cara, animal. E o que eu fico mais de bobeira, vou falar já já a potência. Mas assim, a potência que deu pra um carro que não tem troca de peça, ou seja, turbina original, né? Original. Motor completamente original. Embreagem original, câmbio original. Assim, bem bacana. Vai ser bem divertido. O carro é muito divertido. Assim, a potência vocês vão ver daqui a pouco, né? E é um carro de cara. De final de semana ele usava dia a dia, só que agora ele tá com a motinha, né? O João tá com a motinha e tal. Pra se não comover, que ele trabalha longe. Mas é um carro, cara. Que se ele quiser viajar, bota a família dentro do carro, completa o tanque e vai. Quer ir numa arrancada, quer ir num track como já foi, né? Em algumas edições da Braves Experience, já foi arrancada. Anda na rua, brinca também nos postinhos de quinta-feira aí com a galera. E cara, é incrível. O carro não dá nada. Não dá nada. Ele cuida do carro como se fosse o original. Obviamente, utilizando material de boa qualidade, sempre o melhor óleo, filtro de óleo, etc e tal. E cara, mil por cento. É um carrinho aí, mil por cento. Animal, gostei da portinha. É isso aí. A esposa é doida pra ter um ficha. Vamos mostrar esse vídeo pra ela e falar, ó, só se for assim. Só se não for assim, mano. Só se for assim. Se não for assim, eu nem quero. É isso aí. Galera, vamos lá. Incríveis 245 cavalos de roda, num Cernitec, sem correção, sem nada. Eu, de verdade, fiquei de bobeira, tá? Pra um carro que, basicamente, é remato e filtro de escape. Basicamente, é isso. Essa é a receita desse carro. Animal. Vamos ver onde é que ele ficou no ranking. Em quinto lugar. Quinto lugar. Aí, o rapaz do... Marca o meu colo. Já vai ficar triste. Ele que me perdoe. Mas é isso aí. Animal. 245 cavalos, num Fuxa TSI. Diversão garantidíssima. 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 E é isso. Você tem um carro mais legal do que esse. Quer trazer? Você tem um carro que é legal, mas você acha que tem até menos potência, pode trazer também. Não fica diminuindo a historinha, não. Tem muita gente aí gritando aí nos grupos do WhatsApp que tem X, Y, Z de potência, mas chega na hora, não dá. Então, vem, galera. Vamos mostrar na real aqui. Pode vir que aqui é de verdade, tá? Aqui é de verdade. E um recado aí também para todo mundo, que se você tem um carro até inferior, aspiradinho, o Bertão está dando prêmio para o mais manco, hein, mano? É verdade. O prêmio do rei dos mancos vai acontecer, mas vai ser só no final do ano. Isso aí, só no final do ano. O rei dos mancos tem que ser minimamente alguma preparação. Exato. Assim, talvez se alguém tiver aí um carrinho, um calhambé, que é uma coisa assim. É, isso aí. Lá dos anos 30, 40, eu queria passar um negócio desse. Vai ser maneiro. Vai ser maneiro. Vai ser maneiro. Se você está vendo aí, tem um carro bem antigo, bem exótico, bem fraco de potência, traz que eu queria ver o Ranker lá com uns 20 cavalos, 30 cavalos. Com certeza. Imagina. Esse é animal. Esse é muito maneiro. E o que vale é a diversão, galera. Não se iludam com números, não se iludam com o ego. A parada é a diversão, irmão. O que rola aqui é a brincadeira e vai ser sempre assim. E é isso. Mesmo o cara que se diverte com 500 cavalos é o mesmo que se diverte com 500, com 100. O importante é você se divertir atrás do volante do seu carro. Isso aí, exatamente isso. E é isso. Tamo junto, Matheus. Um abraço. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.